Comigo legal, acima de tudo o Brunei Comigo comigo legal, acima de tudo o Brunei Em dezembro de 81, com todos os ingleses na roda Feito a zero no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo e o Flamengo E agora seu povo, perde o mundo de novo Darê, 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 pegou, pra cima deles Flamengo Darê, 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 pegou, pra cima deles Flamengo